Espero não ter te acordado Eu só queria dizer bom dia Pra te deixar um beijo Mas não sei com quem você sonhou Espero não ter atrapalhado Os seus planos entrando assim Sem avisar na sua vida Sem saber se você gostaria Sua voz parecia Tão preocupada Que eu nem sei se estava Tudo bem Pra perguntar Se ainda guarda pra mim Um lugar Pro seu coração E se ainda quer viver Se ainda pensa em mim Porque eu penso tanto Em nós dois Se ainda guarda pra mim Um lugar No seu coração E se ainda quer viver Se ainda pensa em mim Porque eu penso tanto Em nós dois Em nós dois Um lugar Um lugar Um lugar Um lugar Se ainda quer viver Deporando Em casa Um lugar Um lugar